Oi gente, então, eu passei aqui no começo do vídeo pra primeiramente pedir desculpa pelo tempo que a gente passou sem postar vídeo Mas é porque a gente teve uns problemas técnicos com os computadores e tal, que não tava rodando mod E segundo, a gente queria agradecer aos 3 mil inscritos, obrigado mesmo E outro ponto é que agora a gente vai tentar postar mais vídeo A gente já prometeu isso em outro vídeo, mas a gente tenta Mas às vezes ocorrem imprevistos e é isso A gente tá pensando em criar, na verdade já tá criado um grupo no Discord Que é tipo um Skype, acho que vocês conhecem o Discord E que dá pra fazer um grupo com quem gosta do canal Pra vocês poderem compartilhar entre si Construções, dicas Pra conversarem e tals Abrir uma comunidade de construtores Ai meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo Criar uma comunidade de quem gosta de construir em jogos Ai meu Deus, pra quem gosta de fazer e de ver o que a gente faz E a gente também vai deixar ali nos cards uma votação Qual thumbnail vocês gostam mais? A thumbnail que a gente coloca sempre, que é tipo de um tema relacionado à construção Ou a thumbnail da construção, pra vocês terem já uma noção de como ficou Se vocês votem por favor pra gente ter essa noção E também vai ter uma outra votação de qual vai ser o próximo tema do próximo vídeo E é isso gente, fiquem com o vídeo Obrigado, tchau, tchau E é isso gente, fiquem com o vídeo E é isso gente, fiquem com o vídeo E é isso gente, fiquem com o vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho